Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um videozinho de compras e graças a Deus que até aqui o senhor tem me sustentado. Então vamos lá para o nosso vídeo sem delongas. Trouxe dois pacotes de 5 quilos do arroz Tio Urbano, esse aqui da seleção especial. É um arroz que eu gosto bastante e até que o preço dele não estava tão exorbitante. Outro dia estava vendo stories lá no Instagram da Samy, eu vou deixar aqui o Instagram dela para você seguir a Samy, e nosso arroz lá estava bem caro. Feijão carioca da marca Urbano, dois pacotes de 1 quilo cada. Trouxe também da marca Urbano, eu gosto muito dessa marca Urbano. Essa massa alimentícia de arroz integral, 500 gramas, parafuso. Trouxe para mim comer, porque eu não como arroz integral, mas macarrão eu como. Farinha de trigo Dona Benta, da tradicional, só trouxe um pacote de 1 quilo. Quatro caixinhas de creme de leite leve da Italac. Dois potinhos de pó royal, que é o fermento em pó, fermento químico. Um pacote de macarrão espaguete, número 8, Dona Benta, massa com ovos. E trouxe aqui guloseimas para as crianças, né? Dois pacotinhos de ovo maltinho, dessa UEFA aqui, Maxi, ovo maltinho. Dois pacotinhos do biscoito negresco. Dois pacotinhos dessa aqui, que é a tortinha, ó, de chocolate. Essa aqui, Maxi, também, que é o Eiffel, também. Esse aqui de chocolate, né? Bem gostoso. Essa aqui também é bem gostosa, que é de cookies, se eu não me engano. É de cookies. Ela é bem deliciosa também. Trouxe dois pacotinhos também de cookies, desse Maxi aqui, que vem com chocolate na parte de baixo, que os meninos gostam. E mais esse cookie aqui da Todd, que eu trouxe para eles experimentarem. Um pacotinho de sal. Esse sal aqui da Mais Vita, da Ioc, sal marinho. Quatro caixinhas de creme de leite da Piracanjuba. Trouxe quatro. Dois azeite. Garrafa de azeite, dessa aqui. Da, é... Da Creta, se eu não me engano, é a marca dela. Nem lembro qual é, gente. Não, não é Creta, não. É aqui, ó, Kissamos. Eu já experimentei ele uma vez, eu lembro que eu até falei que a garrafa dele era bem bonita. Trouxe duas garrafas de azeite. Quatro latas de leitinho aqui, ó, integral. Um pacotinho de açúcar mascavo. Uma cobertura para sorvete sabor de chocolate. Seis caixinhas desse Nescau aqui, ó, bebida pronta já. Um pacotinho desse cogumelo aqui, champignon. Um pacotinho de azeitona verde fatiada. Dois pacotinhos de folha de louro. Um pacotinho de colorífico e um pacotinho de cominho em pó. Uma farofa pronta de milho da Ioc, que é a minha preferida. Meu marido que gosta, na verdade. E aqui eu trouxe uma caixa de leite piracanjuba, tá? Uma caixa fechada. Vem 12 unidades, se eu não me engano, aqui dentro, tá? Então é isso, pessoal. Agora vamos para os nossos... Nossa parte de frios, congelados, enfim. Bom, pessoal, vamos aqui para mais outra parte do nosso vídeo. Trouxe essa carne de sol aqui, ó. É 9,7 essa bandeja e mais essa outra aqui por 7,48. Trouxe ainda a nossa polpa de maracujá, né? Trouxe 5 pacotes de polpa de maracujá da Júnior Polpas. Trouxe limão, esse saquinho aqui de limão. Trouxe esses mamão aqui também, deu 2,75. Trouxe uma berinjela. Trouxe cebola roxa, deu 5,30. Um alho. Alho, 6,53. Trouxe também aqui o pimentão, deu 2,01. Dois pimentões. Trouxe batata doce, vai aparecer também o preço aí para vocês. Trouxe pera, a pera nem tava tão bonita. Deu 5,86. A maçã tava horrível, não trouxe maçã. 2,27 essa batata aqui, batata inglesa. E a cebola branca, deu 1,72. Trouxe 4 bandejas desse Danone aqui, ó, desse... desse aqui da Ninho. São 3 sabores que vem nele, tá? Trouxe 4 bandejas. Duas, é... potes de manteiga. Esse aqui da manteiga tradição. E trouxe também carnes, tá, gente? Dessa vez eu passei logo lá no mercado e comprei carne. Eu tinha um bom tempo que eu não gravava pra vocês aqui com carne, né? Então, olha só. Trouxe alcatra, bife de alcatra. Deu 105 reais e 46 centavos, tá? Olha quanto é que tá o quilo, gente, da alcatra. R$ 36,90. Que é de bife, tá? É carne pra bife. Trouxe uma peça de lagarto pra fazer assado de panela. Olha só, R$ 71,99. Trouxe essa toscana aqui pra assar, né? R$ 26,45. O quilo tá R$ 17,99. Trouxe essa contra filé pra assar na brasa, R$ 86,64. Um pouco de dois quilos. Trouxe linguiça apimentada que eu gosto pra assar também. Deu R$ 42,13. O quilo também tava bem caro dela, né? E trouxe aqui a costela pra gente fazer cozido de costela. R$ 51,35. Costela dianteira. Aqui a gente tem camarão. Camarão cinza sem cabeça, cozido e congelado. Comprei um pacotinho. Deixa eu ver quantos gramas. 400 gramas. Trouxe esse frango a passarinho aqui da Pif Paf. Esses produtos da Pif Paf é aquele que é bem rapidinho. Ele já tá temperado, tá? E aí você pode fazer esse aqui na airfryer, na frigideira ou no forno, tá? Acho que eu vou já fazer ele daqui a pouquinho na airfryer. Trouxe também esse pão de queijo aqui pra experimentar. Ele tava bem baratinho, ó. Da Bão de Minas, pão de queijo. Não contém glúteo, tamanho tradicional. Tomara que seja um produtinho bom. E aí eu trouxe um pacotinho dele. Trouxe um. Uma bandeja de filé de peito de frango. E trouxe três pacotinhos de batata congelada da Batata Bem Brasil. Então agora vamos para a nossa última parte do nosso vídeo que é produtos de limpeza e higiene pessoal. Bom pessoal, nossa última parte do vídeo de hoje. Temos aqui limpol da Bombril. Quatro, tá? De coco. Água sanitária da marca Queboa. Duas garrafas de um litro. Downy Sport. Trouxe dois vidrinhos de Downy. Um Pinho Bril, esse daqui perfumado, pra passar na casa. E esse daqui pra colocar no banheiro. Um sabão Espumil. Um desodorante Bonzano. Um desodorante Dove, Invisible Dry. Rolon. Esse Mr. Músculo aqui para o banheiro Poderoso Tiralimo, que eu também gosto de colocar lá no banheiro. Esses nesses umedecidos aqui da Hugs, que eu gostei bastante dele. E ele, o legal dele, que olha só aqui, ó. Ele é três em um. Seguro para o corpo, mãos e rosto. Então eu tô usando ele. Trouxe esse creme escova de dente aqui da Casa Aragão, ó. Essa escova aqui é bem boa, tá? Eu gosto bastante dela. R$ 9,90. E ela vem três, né? Esse creme dental aqui da Colgate. Trouxe esse kit aqui da reconstrução completa. Esse Dove aqui é bem cheirosinho. Trouxe um sabonete pra colocar no banheiro. Rosas Francesa, da Lux. Trouxe dois refis da Cifiltra Rápido Desengordurante, que ele é maravilhoso esse produtinho. Trouxe aqui seis sabonetes da Palmolive. Seis sabonetes em barra. Trouxe esse NL Gold aqui para homens. Shampoo. Trouxe esse álcool. Ele é R$ 54,00, tá? Ele não é R$ 70,00. Um álcool. É saco pra lixo. Esse daqui. Eu gosto desse saco aqui porque ele vem aqui com um fiozinho pra você puxar e amarrar. Ele é de 30 litros, tá? Vem 30 litros, vem 30 sacos. Trouxe esse daqui. Que é a embalagem pra freezer e micro-ondas. Da Bompec. Contém 50 unidades. E o tamanho dele é 28 por 42. É 5 quilos. Trouxe essas vasilhinhas aqui da Dupe. Trouxe cinco. Trouxe quatro dessa amarela. E uma nessa corzinha aqui. Tipo um rosa, tá? Tipo um salmão, na verdade. Deu R$ 6,50 cada, tá? Ela é de 460 ml, se eu não me engano. Deixa eu ver. Hum... Aqui, ó. 460. 460 ml. Trouxe um pacote de papel toalha da Mili. Um pacote desse pano aqui, que eu gosto pra limpar as coisas. E trouxe dois pacotes de papel higiênico da Mili, folha dupla, 60 metros, 6 super rolos. Trouxe dois pacotes, tá? Porque só um não rende, não. Então é isso, gente. Essas foram as nossas compras desse mês. Papai do céu, abençoe seu lar. Abençoe a sua vida. Abençoe sua mesa, que nunca venha a faltar nada. Eu sei que as coisas não estão fáceis ultimamente pra ninguém. Mas cremos no Senhor. Tenha fé que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Beijo pra você que me assistiu até agora. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!